Olá, hoje eu estou aqui para contar sobre e também cantar este que é o primeiro samba registrado, que se chama O Telefone, música de Donga e Mauro de Almeida. Eu escolhi essa música, pois em dezembro, para ser mais exato, no dia 2, nós comemoramos o Dia Nacional do Samba, que é um ritmo originário dessa nossa querida terra, que é o Brasil. Bem, com algumas controvérsias, pelo telefone é considerado o primeiro samba registrado, isso teria sido em 1916. E voltando um pouquinho atrás, por volta do século XIX, o samba era um termo que não era utilizado para definir um estilo musical, mas sim era sinônimo de festa, aquelas que ocorriam nas casas das tias e das vovós, como o famoso quintal ou casa da tia Ciata. Já ouviu falar? As pessoas que frequentavam essas festas diziam que iam ao samba, ou seja, elas não tocavam e nem dançavam samba, mas frequentavam o samba. E quem eram essas pessoas? Em maioria, a comunidade negra, que passou a habitar os bairros urbanos no final do século XIX, com a abolição da escravidão. Outras pesquisas também dizem que o termo samba também seria originário do termo africano semba, que estaria ligado a um tipo de dança. Voltando a falar da música, Donga então registrou a música em 1916. E com o registro feito, a partitura da música foi distribuída. E uma gravação feita por um cantor muito popular na época, chamado Baiano, foi um grande sucesso no carnaval de 1917. Tornando então, pelo telefone, o primeiro samba carnavalesco. Uma outra curiosidade acerca da música é que rola uma dúvida se de fato a composição é apenas desses dois compositores. Pois Donga era um frequentador assíduo da casa de Tia Ciata, que era um ambiente frequentado por inúmeros músicos, poetas e escritores. E uma das versões sobre a origem desse samba é que ele teria se originado no quintal da Tia Ciata. Portanto, há quem diz que os dois autores teriam pelo menos unido três músicas em uma só. De fato, se pararmos para analisar tanto a letra como a linha melódica, podemos identificar que elas são bem diferentes entre si. E mais uma questão sobre essa música é que tem também quem diga que o ritmo não é um samba, e sim um machixe. Porém, o ritmo que nós consideramos samba, ele seria a derivação e a união de ritmos anteriores, como a pouca, o machixe, o jongo e o lundu. E é isso. Agora eu tocaria essa música e você poderá analisar se a poesia é de fato ou não a junção de várias músicas, e se o ritmo é um machixe ou é um samba. Mas antes eu quero te convidar, se você ainda não for inscrito nesse canal, aproveita agora para se inscrever, não esqueça de tocar o sininho, e se gostar do vídeo também deixa o seu like, que será muito bem-vindo. Bora de pelo telefone de Donga e Mauro de Almeida. 3, 4... O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar E na Carioca tem uma roleta para se jogar O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar E na Carioca tem uma roleta para se jogar Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz Ai, 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 fica triste se és capaz e verás Ai, 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 deixa as mágoas para trás, oh rapaz Ai, 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 fica triste se és capaz e verás Tomara que tu apães Pra nunca mais fazer isso Roubar a mulher dos outros E depois fazer feitiço Tomara que tu apães Pra nunca mais fazer isso Roubar a mulher dos outros E depois fazer feitiço Ai, ai, a rolinha Senhor, senhor, se embaraçou Senhor, senhor, caiu no laço Senhor, senhor, do nosso amor Porque esse samba É de arrepiar Põe a pé na bamba Mas faz gozar Saúde e avante Põe a pé na bamba